Música Pessoal, bom dia! Chegamos aí no último dia desse evento, o lançamento do novo NRC, o NACEN agora. Nomeidade seu e meu nome também, gostaria de agradecer vocês por ter aceito o convite. Foi um momento assim, acho que troca de experiências, troca de ideias, brainstorms. No final do dia a gente vai ter uma mesa redonda para poder discutir mais sobre os assuntos aí que foram mostrados. E para quem me conhece, sabe que eu adoro esse tipo de evento, a gente poder ter esse tempo de sentar junto, conversar e trocar experiência. Não só pelo material que está sendo apresentado, mas também as experiências do dia a dia. E tinha bastante tempo que a gente não fazia isso. Então, fiquei muito feliz de ter vocês aqui. Vocês também já conhecem bastante sobre a Adisseu, é uma coisa que a Adisseu tem como base. Essa parte técnica, tudo que a gente fala, tudo que a gente leva para o campo. É muito baseado em pesquisas, em dados científicos, para a gente realmente poder levar o melhor. Então, acho que não poderia ser diferente a gente juntar aqui os feras aqui da nutrição para estar discutindo os conceitos aí que estão vindo no NRC. Espero que vocês tenham gostado e que logo, logo a gente possa se reunir novamente. Eu acho que agora é o tempo que a gente vai ruminar aí os novos conceitos e quem sabe daqui a alguns meses a gente vai juntar esse grupo novamente para ter essa discussão. Eu acho que ver aí as novas mudanças. Aí a gente realmente, Adisseu, agradece a presença de vocês e todo o apoio aí que muitos de vocês, a gente está sempre em contato. E é isso, aproveita e o último dia. E foi um tempo muito bom. Se você não tivesse puxado, todo mundo teria participado do evento, mas de uma forma que não agregaria tanto, sabe? Então, assim, parabéns mesmo pela iniciativa, achei fantástica. E acho que é o começo de muita coisa que vai acontecer para frente, né? Então, nós que agradecemos, né? Nós que agradecemos a oportunidade, viu? Obrigada. Bom demais. Então, assim, é o momento do lançamento da nova edição do antigo NRC, que agora chama NACEN, o NACEN 2021. As dietas experimentais, experimento, vão ter que ser formuladas usando o modelo, avaliação dos resultados de pesquisa também, você usa o modelo. E no campo é a inovação da formulação para o produtor, né? Tipo, é uma tecnologia nova. Eu formulava de um jeito, agora eu vou formular de um jeito melhor. Para quê? Ou para a vaca ganhar mais leite, ou para eu fazer uma dieta mais barata, ou para eu reduzir o impacto ambiental da produção animal. Esse modelo parece que ele vem com muita coisa de cálculo de metano, de excreção de fósforo também, que é uma questão que está crescendo no mundo, né? Então, por exemplo, o outro modelo não tinha isso, né? Então, isso tudo é evolução. E a forma de fazer o cálculo mudou, porque a gente ganhou conhecimento, né? O último foi em 2001, né? Ficou aí 20 anos, quer dizer, em 20 anos, muita coisa evoluiu, né? Agora, lembrando que o modelo, assim, o NRC ou o NACEN, ele sempre sai um pouquinho atrasado, porque ele tem que ser muito validado, ele tem que ser muito prático, né? Então, aquela ponta de tecnologia que ainda não está totalmente validada, normalmente não vem no NRC, mas sempre foi assim. A parte de proteína mudou totalmente, né? A forma que a gente olha aminoácidos, né? Que assim, foi uma mudança total, né? E essa é uma parte que as pessoas vão ter mais dificuldade, eu acho, para entender. Inclusive a gente, né? A gente foi exposto pela primeira vez no modelo de proteína e realmente é complexo, certo? Assim, mais nada que você não... Você vai ter que gastar tempo e se a predição foi bem feita, ela vai falar por si. Esse livro vai falar sobre as exigências dos diversos nutrientes, né? Proteína, energia, fibra, minerais, vitaminas, etc. Então, isso é uma referência no mundo, né? O NRC é considerado a principal referência na área de nutrição de gado de leite no mundo. Bastante mudança, principalmente na questão de proteína, né? Na forma como descrever e calcular as exigências de proteína dos animais. Mudou alguma coisa na parte de energia também, mudou na parte de carboidrato, de fibra. Então, teve algumas mudanças que foram significativas, né? A questão de aminoácidos, né? Não havia no anterior uma exigência de aminoácidos, né? Embora na literatura já houvesse. Então, isso foi compilado agora, né? Então, agora a gente já tem uma definição bem mais clara, né? E reconhecida por uma academia americana das exigências de aminoácidos para as vacas, entre outras coisas. Então, esse foi um dos grandes ganhos aí desse novo Nascente. O Eduardo já fez os agradecimentos a Adiceu, a Fernanda, que foram super bem colocados. Eu, lógico, faço minhas palavras do Eduardo, acho que foi super bem colocado. E muito obrigado pelo convite. E também, vamos ser franco, assim, né? É muito bom rever as pessoas, né? Pessoas depois aí de um ano e meio, quase dois anos aí, a gente revê novamente, né? Quer dizer, a maioria das pessoas estava viajando pouco, né? Então, a gente ter essa oportunidade de voltar a algum grau de normalidade é salutar, né? Eu acho que é isso. Outra coisa que eu queria comentar e que eu concordo muito com o que a Fernanda falou é que as próximas semanas, os próximos meses, a gente tem que ruminar muitas coisas, né? A gente tem que... tem um verbo, assim, é decantar, né? A gente foi exposto a muita informação nova e agora, assim, bater papo, usar na prática, né? Conversar com outras pessoas, né? Talvez, por exemplo, um modelo que pra mim foi muito desafiador de proteína, eu quero assistir de volta, entendeu? Talvez ali, na insistência ali, a gente vai pegando um pouco melhor, né? Então, é esse o primeiro comentário. Eu acho que a gente vai precisar decantar muita coisa, assim, tá? Eu não li inteiro o capítulo de energia, mas eu acho que o de energia, né, teve uma evolução. A parte de requerimento de gestação parece que mudou, né? Ele começa a contabilizar requerimento de gestação não tão tardiamente como o atual modelo faz, né? Tem aquela correção lá de mantença. Já era cantado isso, né? Quer dizer, já estava bem claro que isso iria mudar? É, alguns pontos aqui levantados, mesmo nas nossas discussões, né? Essa questão de como o programa vai predizer consumo de matéria seca e pensando, talvez, um pouco mais no nosso meio, né? No meio é de seu em relação à questão de aminoácidos. Eu acho que foi o capítulo, né? A área do NRC que tem mais inovação, que é a parte de proteína. Eu vejo com muito bons olhos, né? Porque eu acho que a gente está saindo só daquela questão, que eu acho que teve uma evolução muito grande de 2001 até o momento, com a relação de lisina, metionina, aminoácidos essenciais, limitantes. Eu acho que teve, sim, a gente aprendeu muito, mas agora a gente vai começar a olhar individualmente os aminoácidos essenciais e ver a eficiência de cada um. Então, eu acho que pensando na biologia da vaca, no requerimento dos aminoácidos, nós vamos ter uma base técnica, uma base por trás ali do programa que explique muito melhor a eficiência da utilização de cada aminoácido do que a gente vem trabalhando até hoje, né? Então, acho que sim, vai ser um avanço muito grande aí na parte de balanço de aminoácidos e como nós vamos aplicar isso realmente no campo das dietas hoje. Legenda Adriana Zanotto